Não tem ninguém, não olha para o que estão a fazer e só adoram cinco ou três os óculos. E então, com um coiso cheio de pessoas, é só pisar elas, não é porque não saiba dançar, porque eu nem sei o que é que é para fazer. Chega-se a mãe de uma dança e anda assim, que é uma coisa que eu tiro do centro. As pessoas podem não saber dançar, mas tem claro que têm que estar no princípio de andar. O que é que é uma dança? É lá, é lá, olha, 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 olha. E estes jovens daqui, atentos, a dar o seu melhor, a curtirem também, que eles tinham um movimento de cheiros, né, que estão meio rock, meio pop, mas estão lá para o ritmo, estão lá para rodar, rodeio. Era uma volta de luz na imprensa. Eu não prejudiquei o resílio. E isto é roubar! Não é real! Não é real! Eu não sei se eu não pode passar para o ritmo de um tempo. E aí Não é real! E aí E aí Obrigado.